Não, o vídeo do cenário, Thaís, é online, tá? Em grupo fechado. Se você quiser saber como funciona essa aula, me manda mensagem, tá bom? Isso! Vê sim, Jussara! Tá lá no Instagram. Eu fiz um vídeo ontem à tarde, ao vivo mesmo, preparando a peça, tá bom? Josiane. Oi, Josiane! Conseguiu chegar, né? Josiane me perguntou a hora da live. Então, vamos lá, meninas! Aí eu passei, olha, uma de mão, né? Depois da goma laca, uma de mão do bege, secou, lixou, passei outra de mão. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu passei só depois, mais uma de mão só desse lado. Eu acho que dá pra ver que aqui tá bem com uma cobertura melhor, tá certo? Do que aqui. Só isso, tá? Então, vamos começar a trabalhar? Vou baixar aqui a câmera, tá bom? Nem sempre. Alguém me perguntou se eu sempre passo goma laca? Não, nem sempre, gente. Às vezes eu passo base e, dependendo da peça, eu não passo. Né? Eu, Antônia, não tô dizendo que tá errado quem faz isso, não, tá? Neste caso, eu passei. Oi, Marlizinha! Oi, Djalma! Um beijo pra você e pra Adriana Muniz. E vamos lá, hein? Vou baixar aqui a câmera. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí e eu vou tentar responder pra vocês, tá bom? Certo? Então, tá bom. Bom, eu vou marcar aqui, pegar minha fita crepe aqui, e vou marcar a parte onde a gente vai fazer o trabalho de madeira e da gaveta, tá bom? Ó, vou marcar 11,5 centímetros. Certo? Boa tarde, Miriam. Antônia Pires Artesanato, Thales. Meu Insta, meu canal no YouTube, minha fanpage, é tudo o mesmo nome. Antônia Pires Artesanato, tá bom? Oi, Jane, tudo bom? Vou pegar aqui, ó, uma fita crepe. Oi, Nildinha! Obrigada por ter compartilhado. Vocês estão convidando as amigas? Oi, Rosana Naves, Roberta Chagas, tudo bom? Vou marcar aqui, tá? E lembrando que eu vou fazer o sorteio pelo sorteador. Então, quanto mais vocês comentarem, participarem, curtirem, maior é a chance de vocês, tá bom? Boa tarde, Margarete, Miriam da Silva, Pathy Ritchie, tá aí também. Tá? Então, Antônia Pires Artesanato, tá bom? Eu vou trabalhar com alguns betumes H2O da Full Color. Eles têm a mesma consistência de um gel envelhecedor, tá bom? Vocês já me viram fazendo efeito de madeira. E eu vou fazer de novo aqui, tá bom? Dá pra fazer com tinta, dá pra fazer com gel. E com esse betume aqui, tá bom? Vou usar o âmbar, tá? Vou usar o mogno. Boa tarde, Rosemar. Sujei minha mão. Maria José, Juliane, Eli Dias. Oi, Eli. Boa tarde. E vou usar também, ó, esse marrom luz aqui, ó. Sou apaixonada nesse tom aqui. Chile e Aguirre, tá aí também, né? E também um pouquinho do tabaco, tá? Olha, os quatro tons aqui, tá? Todas essas tintas aqui são da Full Color. Vou usar esse meu pincel, um pincel largo, tá vendo? Chato, ó. Esse aqui é da Royal, da minha parceira Julie Santiago. Trago. Vou molhar lá meu pincel. Vou tirar um pouco do excesso aqui, né? Dar uma hidratada nele. E vou pegar um pouco de cada um aqui, tá? Ó, dá pra ver todos os tons aqui? Então vamos lá, hein? Ó, acho que tá dando pra vocês verem, viu? Oi, Nenerci, boa tarde. Ó. O fundo é bege, tá bom, Roberta? Isso, os pincéis são da Julie Santiago. Ó. Dá pra vocês fazerem com o pincel e dá pra vocês fazerem com a buchinha, tá? Olha, já deu um efeito bem legal, tá vendo? Oi, Vera Ferreira, Natalina, boa tarde. Oi, Regina Bastos. Olá, Luzinete. Tá vendo, ó? Quer mais escuro? Coloca um pouquinho mais do tom escuro. Né? Ah, tá muito claro isso, tá muito laranja. Aí vocês podem brincar com as cores, ó. E deixar do tom que vocês quiserem. Alguns vão ficar um pouquinho mais escuros e outros mais claros, ó. E vai pra lá e pra cá. Tá certo? Aí eu vou secar um pouquinho aqui, tá bom? Pra gente trabalhar mais nele aqui. Oi, Onara. Tchau. 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 Prontinho, oi Maria José, tudo bom? O fundo é bege, meninas, tá? Fundo bege Aí eu vou pegar, olha, mais um pouquinho aqui do meu Tabaco Vou molhar aqui Fica, fica linda essa mistura de cores Eu sou apaixonada, ó Vou deixar ele mais aguadinho, tá? Eu molhei meu pincel e só dei uma encostada aqui no pano e deixei ele mais aguadinho Aí eu vou passar todinho preto Esse tabaco aqui Tá? Que é o betume, tá bom? Vou usar aqui, olha, o meu carimbo nó de madeira E vou fazer o efeito do nó de madeira aqui Acho que deu pra vocês verem, tá vendo? Oi, Judilita! Boa tarde! E vou secar isso de novo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, Vera Luquezzi! Boa tarde! Vou colocar mais um pouquinho dele aqui Oi, Maria Luisa! Tudo bom, minha querida? Aí, gente, eu vou pegar meu pincel chanfrado Esse também é da Julie Santiago Brasil Vocês encontram a Julie aí no Facebook, tá? E vou fazer um sombreado aqui, tá? Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem Eu molho meu pincel, dou uma encostadinha aqui Pego aqui na... Acho que eu deixei ele muito molhado Pego aqui e vamos fazer Sim, eu medi com a fita crepe E coloquei... Medi com a fita... Com isso aqui, gente, esqueci o nome desse negócio aqui Com a fita métrica, tá? Ah, compra, você vai gostar, viu? Valkyria, esse carimbo é muito legal Ó, e eu vou sombrear aqui Pra dar uma escurecida Certo? Oi, Tânia Amandro! Boa tarde! Obrigada, Vera, por ter compartilhado Aqui na parte de baixo também Oi, Patrícia Marques A Patrícia me acompanhou ontem no... No Instagram, né, Patrícia? Desse lado também Oi, Marcelena, Thelma, Roveire É, esse carimbo é tudo de bom mesmo, viu? Vou secar de novo, tá? Prontinho, rapidinho Obrigada, Luzinete Por ter compartilhado, viu? Ó, aí eu vou pegar aqui O meu estêncil Esse estêncil aqui, olha De... Gavetinho Ele é da Art Country, tá? Ó, vou colocar ele aqui Mas eu não vou fazer a parte do estêncil agora Ele é só pra me dar uma medida aqui Do que eu quero fazer, tá? Vou colocar ele aqui Vou pegar minha fita crepe Doze reais, Regina Oi, Cristiane Selbert Então, esse... Eu vou usar esse estêncil, mas não agora, tá, Valéria? É só pra eu me medir aqui o que eu quero fazer, tá? Eu vou prender ele aqui Porque eu quero sombrear essa parte aqui de cima Aí eu vou colocar aqui E eu vou fazer um sombreamento aqui também, tá? Eu quero dividir a parte da gaveta aqui Vou deixar mais escura essa parte aqui E mais um pouquinho aqui E vira Não, eu mudei pra uma e meia já Faz umas duas semanas, Thelma Prontinho Ó, conseguem ver a diferença? Aqui é onde a gente vai colocar depois as rendas de biscuit Ó Então, essa parte aqui de baixo Oi, Jaqueline Bianchi Desculpa Oi, Magna Dias Sabrina Ó, Sabrina Seja bem-vinda, minha querida Achei que você tinha me abandonado Maria de Fátima Maria de Fátima tá aí também Daqui a pouco a gente vai usar de novo, tá? Oi, Silva Silva Tudo bem com você? Ó Então Essa parte aqui já tá pronta Daqui a pouco a gente volta aqui de novo, tá? Tá bom, Priscila? Ó Eu vou usar esse papel aqui, ó Ele não é um papel de scrap, tá? Quem mandou pra mim foi o Nauri Júnior, tá? Ele que me manda os extensos Mas ele me mandou esse papel também Eu amei Então é ele que a gente vai usar agora Tá certo? Então Deixa eu ver aqui aonde que eu quero Ó Eu vou colocar aqui E vocês viram que vai sobrar um pedaço aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz a emenda, tá? Oi, Lúcia Maria Maria Elizabeth Vou usar hoje as rendas da Mara E as flores também, viu? Da minha parceira da Mara Se alguém quiser flores e renda É só falar com a Mara Olha, eu quero ele aqui Aí eu já tenho noção de onde eu vou recortar Vou recortar ele aqui E vou recortando mesmo, gente, ó Dá? Dá pra usar papel de scrap? Dá pra usar guardanapo? O que vocês quiserem, tá bom? Oi, Bernadette Boa tarde E a gente vai colocar aqui Ó Rasgado, tá vendo? Lindo esse papel, né? Olá, Núbia Sandra Ramos Aí a gente guarda Que a gente vai depois usar um pedacinho aqui Tá? E eu já vou passar cola aqui E depois eu já recorto o que sobrar Não, ele não tem a textura de scrapbook, viu? É um papel A4 Ele é bem mais molinho, ó E ele tem até um brilho já, ó Acho que vocês conseguem ver o brilho dele Obrigada, Sabrina Muito obrigada, viu? Agradeço por vocês estarem presentes Vou usar cola branca Essa minha cola é cascores Ó Vou esticar aqui Sem segredo, né, gente? É Fica bem bonito, viu? Aí eu vou colocar ele aqui, ó Como ele é retinho Dá pra gente colocar bem ele aqui, ó Deixa eu arrumar ele certinho Olha, eu pego a minha espátula E vou esticar aqui Passar mais um pouquinho aqui de cola Vou passar até aqui, ó No papel mesmo Onde não grudou Ele não dá bolha, tá, gente? É muito bom trabalhar com ele Eu gostei Vou pegar aqui a minha tesoura E vou tirar o excesso E aqui também Olha, vocês estão vendo que sobrou um pedacinho aqui, ó Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma emenda aqui, né? Uma emenda que vai ficar legal E nem vai dar pra ver que é emenda, tá bom? Ó Deixa eu pegar um pedaço Bem aqui, ó Oi, Alda Freitas Um beijinho em português pra você também Tudo bom, minha querida? Vou deixar ele bem colado aqui, né? Vou cortar E aí eu lixo com a lixa de pé Mas pra ficar mais fácil, tá? Ó Eu faço assim Eu dou uns picotes aqui Pra ficar mais fácil na hora de Lixar o excesso, tá? Ó Certo? Vocês dão uns picotinhos assim, ó Aí fica bem mais fácil E aqui ficou a emenda Mas ela tá certinha, tá? Tirar bem o excesso daqui Deixa eu pegar a minha lixa Seria a minha lixa de pé Tá aqui Oi, Silvia Diogo Oi, Solange Maia Tudo bom? Vamos lixar, então? Deixa eu terminar de colar aqui Que não tá bem coladinho Pronto Oi, Daiane Fernando Restel Boa tarde Elizabeth Brasil Boa tarde Sim O Nauri é aí do Sul Então vamos lá, gente? Lixar Deixa eu pôr assim, ó Pra ficar melhor, tá? Aqui Epa Ó Olá, Maria Guilmar Nildinha Que bom Tô feliz por você E pela sua família, viu? Consegui ler só um pedacinho aí Da mensagem Mas tô feliz por vocês, tá? É lindo, né, Marlizinha? Deixa eu pôr mais cola aqui Olha, conseguem ver a emenda? Ficou certinho, né? Agora tem essa parte aqui, ó Como é que a gente faz? Pego a tesoura mesmo, ó Também dou umas picotadas, tá? Ó Rasguei já Tá vendo, ó Aí nesse caso A gente vai usar uma lixa de unha, ó Aí o que que eu passo? Recorto essa lixa aqui Pra ela ficar bem fininha, viu? Lindo esse papel, não é, meninas? E a gente vai, ó De dentro pra fora aqui Lixa de unha, é Deixa eu pôr aqui Pra vocês verem, ó De dentro pra fora, tá? Ah, é? Parece azulejo da sua mãe Também dá Dá pra usar estilete Mas nem todo mundo tem habilidade com estilete Então pode ser A lixa ou a tesoura Ó Certo? Aqui ainda tem um pedacinho de papel E, ó A emenda ficou certinha aqui Tá vendo? Certo? Então tá bom Continuando A gente vai pegar agora Um pincel Pituar, tá? Oi, Eliane Oliveira Bonita, né? Márcia Alexandre Esse papel Esse meu pituar aqui, ó Eu acho que é o número 8, tá? É da Condor, tá bom? Vou lá de novo No meu gel aqui, ó Só que eu vou também Limpar, tirar bem o excesso No tabaco, tá? Que é esse daqui, ó Agora, ó Oi, Alessa Boa tarde Bem-vinda Muito obrigada pelo carinho, viu? Oi, Angélica Vou tirar um pouco aqui do excesso A gente pode queimar Essa parte aqui Antes de colar Ou pode ser depois que cola Tá? Ah, esse avental Foi a minha querida Prica que fez pra mim, gente Ó Tem até meus óculos Vocês estão vendo? Se você não tiver esse papel Esse papel você pode conseguir Com o Nauri, Eliane Se você não achar Você acha papel de scrap Da Arte Fácil que tem Ou então até guardanapo Tá bom? Dá pra você usar também Ó E eu vou fazer um sombreado Aqui em volta Do meu papel E aí a gente Eu vou escurecer Essa parte branca aqui Que a gente rasgou, né? Do papel Ó Certo? Pai, faz sim, Eliane Depois você me mostra Vou fazer aqui, ó Nesse encontro Movimento circular, tá? Vou até fazer aqui, ó No meu papel também Tem bastante coisa Que você pode usar, viu? Tira o excesso Eu vou dar uma escurecidinha Aqui em volta Todinha dela aqui, ó Principalmente porque Que a gente lixou E ficou meio branco, né? Eu passei aqui Tinta É a beige, tá? É É a minha mascotinha Esse do sombreado É o Betume H2O Tá? Tabaco Da Full Color Tá bom? Oi, Nadir Nadir Tá aí, tem Verdade Tem Diferentes Oi, Elísia Ângela Soussi Então, vamos lá Eu vou passar Todo em volta Aqui Ó Tá? Tá apaixonada Luzinete Que bom, viu? É o Betume H2O Da Full Color Tá? Ele é A base de água Tá bom? E eu tinha Separado Aqui A pátina Pra usar E eu não tô achando Onde que tá a pátina Deixa eu ver Se eu acho Aqui Você compartilhou Obrigada Viu? Gente Onde que tá a minha pátina Deixa eu ver Se eu pego outra Aqui Que eu não tô achando Que eu queria usar Deixa eu ver Se eu Ah Coloquei atrás Do meu computador Ó Vou usar Essa pátina Aqui Que é O Cedro Tá? Ó Ser a pátina Também da Full Color Tá bom? E vou usar agora Esse extenso Gente Olha que lindo Ó Ele é da Tamaco O número dele É 8550 Alguém pode pôr pra mim? 8550 Eu também gosto Patrícia Oi Oi Aracy Boa tarde Fiquei sabendo Que você vem pro work Fiquei feliz Viu? Ai As pátinas São lindas Né? É verdade Né Nadir? Ó Vou pegar Um pouquinho Só dele Tá vendo? Vou tirar Bem o excesso Porque ele é bem escuro Porque ele é bem escuro Tá? Essa pátina E eu quero só Uma sujeirinha Aqui no meu pincel Tá? Oi Gabriela Souza Boa tarde Lindo, né? Esse extenso Ó E eu vou colocar Deixa eu ver Assim Não Aqui assim Ó Vou colocar aqui Tá? Ele é muito bonito Gente Eu amei esse extenso Deixa eu ver Se é desse lado mesmo É Vamos lá? Ele é da Tamaco Benditas Criações Tá? Quem vende E manda pra mim É o Nauri Júnior E esse tom de cedro É um marrom Meio avermelhado Olha que bonito Ai Puxa vida Patrícia Espero que ele se recupere Quem falou? A Gabriela, né? Isso é uma cera Cida E aí a gente pode Fazer mais um pouquinho Aqui ó Colocar mais um Em algum lugar Aqui ó Certo? Já tá ficando bonito, né? É pátina cera É pátina cera da Full Color Gente Esse tom É o cedro Tá? Oi Janete Genaro Ó É esse tom aqui Tá bom? É As pátinas Geralmente são A base de solvente Então tem que limpar Com solvente Tá gente? Os pincéis Tá bom? Vou deixar ele aqui Pra eu limpar depois Vamos voltar Pra nossa Gavetinha Agora eu vou usar o estêncil Que é da Art Country Tá bom? Vocês estão compartilhando, gente? Então tá bom, hein? Será que a gente chega A 200 pessoas? Chegando as 200 Eu sorteio uma aula Pra vocês, hein? Deixa eu achar aqui Agora onde está Aqui Oi Vânia Eu vou usar Massa corrida Tá gente? Eu uso massa corrida De parede Quem tiver Pode usar massa acrílica Tá? Mas eu vou usar Massa corrida mesmo Pode Mas naquele esquema Bernadette Pouquinha tinta Tá bom? Bem pouquinho Uma sujeirinha No pincel Tá? Ó Eu vou colocar aqui Arrumar ela certinha Vou pegar aqui Com a minha espátula A massa aqui Na parte de trás Só duas Que compartilharam Cristiane Eu vou sortear Tudo de novo Ah, eu também Elísia Compartilhou, Márcia? Então tá bom Oi, Dida Pois é O pessoal Não compartilhou Aí perdeu A chance, né? Ó Deixa eu me pedir Certinho aqui Pra não ficar torto, né? Beijos, Núbia Ó Se não quiser fazer Com massa, gente Ah, não tenho massa Faz com tinta branca Também dá, tá? É que com massa Fica muito legal, viu? Isso, gente Compartilha mesmo Ganhou, Fernando? Mas acho que você Não tinha compartilhado Que eu fui lá No seu perfil olhar Você compartilhou de hoje? Então, compartilha Quem sabe vocês ganhem Quanto mais vocês comentarem A chance é maior, né? Certo? Aí tô com o dedinho aqui Continuo segurando E levanto do outro lado Ó Ó Oi, Estela Boa tarde Estela Barbosa Didi Souza Tá aí também Tiro o excesso Entenderam Por que eu fiz Aquela divisória? Tá vendo? Olha que legal Aí eu vou deixar Secar aqui Pra gente depois Continuar trabalhando Aqui, tá? São feitos depois Os sorteios Tá bom? Depois eu entro ao vivo Pra fazer Vou deixar aqui secando Tá? Daqui a pouco A gente volta nele Terminei de usar Ó Pego aqui Meu O pulinho que vocês tiverem Tá? É que lenço umidicido É bem mais prático Já limpa O seu estêncil Pra você Não estragar E ter Seu material Por bastante tempo Tá? Principalmente Quando você Usa massa Tá bom? Sim Fica muito legal Tá? Esse estêncil É da Art Country Vocês conseguem Com a Mônica Tá bom? Hoje eu acho Que ela não vai fazer Bazar Mas depois Vocês podem fazer Viu? Até de perto Parece Da Alma Tá? Até de perto Parece uma gaveta Acho que hoje Ela falou pra mim Que acho que não ia conseguir Pronto Fechei minha latinha Ó Tá limpinho Meu estêncil Tá vendo? Lembrando a vocês Quem quiser fazer Aula online Comigo É só entrar em contato Comigo Pelo meu telefone Pelo Whatsapp Tá certo? Olha Essa aqui é a placa Ó O sabor da vida Depende de quem Tempera Tá vendo? Mas Vai tá Eu vou pintar Desse lado Vocês vão achar Que tá Ao contrário Mas é por causa Da posição da câmera Tá? Que aí tá espelhado Não Eu lavo também Nadir Eu lavo meus estêncils É que esses com massa Não dá pra lavar depois Eu tenho que Terminar de usar E já limpar Certo? Ah Ela avisou Ah Então tá bom É que eu não tinha visto Ó Agora eu vou usar O vermelho Só vermelho Tá? Dá full color também Tá vendo aqui Ó Isso Obrigada Patrícia Tá? Geralmente Eu lavo mesmo O meu estêncil Com buchinho E tudo É Mas esse daqui Da massa Eu já tiro Já Tá? Ó Vou usar o vermelho Aqui E vou passar Aqui E vou passar aqui Olha Eu peguei errado Eu quebrei A frase Mas mesmo Sueli 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 Lourenço tá aí Também Um beijo Sueli É É É Esse vermelho É lindo É só o vermelho Da full color Tá bom Ô Luisa Ô Luisa Luisa Nunes Seja bem vinda O que que você faz Tem a opção aí De ativar notificações Das lives Você pode ativar A notificação Tá bom Meu amor Aí você consegue ver Eu curti minha página E seguir a página E você consegue ver Tá bom Seja muito bem vinda Tem na página Né Nauri Então tá bom Ó Você tá aqui Tá Aí eu vou agora Com vermelho metálico Tá Vou colocar aqui do lado E vou metalizar Nem preciso limpar Meu rolinho Tá meninas Ó Vou passar num pedaço aqui E mostrar pra vocês Metade Com metálico E metade Sem metálico Vamos ver se vocês conseguem ver Dá pra ver a diferença? Metade Com metálico E metade Sem metálico Ó lá Oi Leila Boa tarde Leila de gravata aí Ó Sim né Fica lindo Obrigada Viu Sueli A Sueli Fez algumas aulas Comigo já Né Sueli Fez peças lindas E ó No pedacinho Que quebrou Aqui Também Ai que pena Marlisinha Tá bom Sabrina Um beijo Obrigada Por ter vindo Viu Oi Renata Souza Boa tarde Deixa eu secar aqui Rapidinho No pedacinho Amazina No pedacinho Fim Amazina Fim Namazina E ó Declare Mai Uh Pan Abra Din Nan É, gente Me segue lá no Youtube Antônia Pires Artesanato E no Instagram também Antônia Pires Artesanato Então o que a gente faz agora? Cola Ó Aí você vai falar, mas quebrou Não tem problema Tá bom, Nauri Vou assistir e já vou falando Quero esse, quero esse, quero esse Oi Valéria Nogueira Tudo bom? É só na hora da gente colar Colar certinho Vocês vão ver como vai dar certo Tá? Se não der certo, paciente, mas vai dar certo Então vamos colar já? Deixa eu pegar aqui minha cola Dalva, eu tenho aulas online As peças das minhas alunas Mostram que dá pra aprender Tá bom? Nas aulas online Tanto as peças que as meninas fazem Baseadas nas lives Como nas que eu dou online Que é mais direcionado Tá bom? Ó Esse baú aqui Tá aqui atrás Por exemplo É uma aula online que eu tenho Tá vendo? Se você quiser fazer essa aula Seja bem-vinda Oi Tânia Nascimento Boa tarde Ó Esse baú aqui A técnica é muito legal Tá? Então pra quem quiser fazer Dá pra fazer Oi Tânia Maria Que saudade Ai Então se cuida Cuida da sua saúde Viu? Então entra em contato comigo Dalva Eu te mando as fotos Das peças Que eu já tenho disponível Pra você fazer aula Você vai gostar Ó Aí eu vou As meninas que fizeram aula Estão falando São minhas alunas queridas Alunas amigas Né? Que viraram amigas Vou colocando aqui Não é difícil né gente Fazer Super simples hein Fazer essa placa Aí pra ajudar E colar um pouco mais rápido Ah então Patrícia Você vai amar fazer as aulas Viu? Eu tenho umas 17 aulas Já disponíveis Tá bom? Acima de 4 aulas Tem desconto Vale a pena É só entrar em contato comigo Ou me manda mensagem Aqui pela página Ou me chama no WhatsApp Ou no Messenger Onde for melhor pra vocês Tá? A Patrícia já fez várias Né Patrícia? A Patrícia já fez aula online Já fez o work A Alessandra também fez aula A Alessandra também fez aula Ó Eu vou levantar aqui gente Pra colar Ele retintar Pra não ficar torto Pronto Pronto Aqui Olha aí Olha lá A Dida também fez Né Dida? Ó Lembra do pedacinho Que sobrou aqui ó A gente Emenda ele aqui Sem problema Sem problema Algum E aí Em casos de dúvidas Dá Eu dou assessoria Tá? Obrigada Elisa Obrigada Ó Aí é só Engancho Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Bem na emendinha Dele aqui ó Olha aí ó Pronto Certo? Aí nessa parte aqui Olha Eu pensei Oi Elane Prado Boa tarde Obrigada Tânia Muito obrigada Ai que bom Você fez o quadro cenário Legal hein? Ó Essas rendas aqui São as rendas de biscuit Da Mara Minha parceira Né? De rendas Ó No outro Eu coloquei uma maior Nessa Eu vou colocar Essa aqui menor Mas vai ficar bonito Do mesmo jeito Ai meninas Muito obrigada Que vocês me ajudam A responder aí O pessoal Porque Às vezes Eu não consigo Viu? Pois é Lúcia Quero ver suas caixas Viu? Oi Glória Chegou tarde Estamos no final Ó Vou mostrar Como é que eu colo Isso aqui Deixa eu tirar daqui Eu passo cola Assim aqui E eu estico Tá vendo? Ó Dá pra passar Assim com o rolinho Dá pra passar Com O meu Pincel Tá bom? Uma renda Eu consegui fazer As duas Tá? Ó Aí eu vou colocar Ela bem aqui No meio Dá pra medir Assim Ó Perfeito Pega um pedacinho Meu paninho Aqui E aperta Assim Olha aí E aqui Nessa parte Nessa parte Da Da massa Acho que já secou Dá pra gente Colocar Um puxador Se vocês quiserem Colocar Ganchinhos Aqui Dá pra fazer Como porta-pano Certo? E essas flores Aqui Ó São da Mara Olha que lindas Tá vendo? Eu escolhi Esses Dois Tons Aqui Você encontra Essa Renda Com a Mara Elizabeth Elise Tá? Mara Elizabeth Elise Aí eu pego Aqui Ó Agora eu vou usar Cola de silicone Tá? Eu vou usar Depois o verniz Spray Eu posso usar O verniz Spray Antes de colar A flor Ou até depois Porque a flor É de Papel E o verniz Também Pega bem Nela Tá? Ai que bom Dalva E aí eu coloco Bem aqui A flor Vamos segurar Um pouquinho Aqui Ó Tchau E aí Tchau